Mais gente aí. Mas tem um monte de gente, tem um monte de gente. E assim, muito bem assistida. E você ou ele, vocês já conversaram sobre isso, vocês iriam pra algum reality ou não? Pra tipo BBB? Eles sim, eles sim. Eu já fui chamado, né? Pra Big Brother. Eles sim, é mais a cara dele. E por você tudo bem? Não, porque eu acabei também ficando muito mimado. O que é que acontece? Eu acabei ficando... Quando você se conhece, é muito importante você... Tipo, eu acabei ficando muito mimado, né? Eu sempre fui muito mimado pela minha mãe, por exemplo. Eu sou filho único. Então eu sei que eu tenho três jeitos e coisas que eu não sei se dá pra viver com gente. Confinado, é. Com gente, confinado. É isso aí, as pessoas dizem. Não, mas se você for pra essa casa, você vai mostrar quem você realmente é. Não. Se eu for pra essa casa, eu vou mostrar coisas que eu, na minha individualidade... Não faria. É tipo assim, que eu vivo. Tipo assim, tem coisas que eu sei que... Vamos lá. Ah, é acordar de manhã e lavar os pratos, dobrar a cama. Não, eu trabalhei pra caramba, pra não precisar fazer isso. E mesmo antes, minha mãe sempre fazia, e ela tem parcela de culpa, disse que ela me mimava pra cacete. Então eu não sei como é que vai ser. Como é que as pessoas vão me ver lá e acabar achando que eu sou só isso. Ah, entendi. Porque eu não vou estar trabalhando. Porque eu trabalho pra cacete. 24 horas por dia. Então assim, tem algumas coisas que eu digo, não, então eu vou ficar lá no ócio, as pessoas vão imaginar que eu... Eu tenho essa preocupação. Não que eu vá ser ruim, não que eu vá excluir as pessoas, porque eu não faço isso na vida. Eu não excluo as pessoas, pelo contrário, eu trago o povo pra perto. Entendeu? Então não tem... Falsidade não é porque eu falo na cara. Meu problema maior é esse. É uma coisa que até hoje, que eu tenho que mudar. Todos os problemas que vieram... Todos os meus problemas foi porque eu falei na cara da pessoa. Sempre foi isso. Eu fui lá e disse, olha, isso, isso, isso aqui. Acabou. E aí, estando errado ou não, então eu não sei como é que vai ser visto, mas a minha preocupação é essa. Porque eu construí uma mega coisa linda, e como as pessoas vão usar, e como deturpam muitas coisas minhas, eu tenho esse medo. Eu acho que você tem mais a perder do que ganhar, não é? Não é esse pensamento, mais ou menos assim? Porque o pessoal vai lá pra ganhar seguidor. Mas ao mesmo tempo, eu fico me perguntando como é que eu seria também? Se eu estivesse lá. Eu poderia me surpreender assim. Eu tô me boicotando tanto, de alguma forma. Eu acho que eu explodiria. Cara, eu acho que eu ia ser um demônio lá, e as pessoas iam me odiar, cara. Mas eu acho que eu ia fazer uma pató, eu ia falar mal, eu ia botar um grupo com o outro, eu ia fazer, eu sou desse também. Eu gosto de fazer meu mundinho, meu meio, pra falar mal no outro, não sei. Eu acho que teria disso também. Talvez isso é mais cancelado que... Já pensou? Ah, meu marido. Mas não, mas acho que na parte boa, não, tem muitas qualidades, graças a Deus também. O que mais tem de perguntas aí? O pessoal tá... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma